Olá, boa tarde pra você. Tá começando o Amazonas Record dessa sexta-feira, dia 15 de janeiro. Olha, gente, com o oxigênio ainda em falta nos hospitais de Manaus, o Amazonas continua sofrendo. São os pacientes, são as famílias, você aí de casa, mesmo quem não tem a doença, sofre porque tem medo. Hoje a gente vai mostrar a corrida em busca de oxigênio. Filas têm se formado nas empresas que vendem os cilindros. É o desespero dos parentes de pessoas internadas. Hoje as nossas equipes continuaram a percorrer as unidades de saúde da capital e a situação é a mesma, caótica. E olha, uma enfermaria de campanha começou a ser montada no estacionamento do Hospital Delfina Aziz, aqui da capital. A gente vai ao vivo conversar com a Paloma Mendonça para saber os detalhes sobre mais esse centro de atendimento. Paloma, os atendimentos por aí, já tem data para começar? Vão ser quantos leitos disponíveis? Muito boa tarde pra você.